Sobretudo as moradoras, né, Elisa? Bom dia pra você e pra todo mundo que tá com a gente aqui no Live CNN. Gentilmente, tô ao lado do doutor Ricardo, ele e o time de policiais, investigação, tá em andamento desde as primeiras imagens que chegaram aqui na delegacia e, claro, os policiais estão na rua, nas ruas, melhor dizendo, né? A ideia da polícia é o quanto antes, não é, doutor, tirar esse homem das ruas que vem assustando, né, as moradoras e, claro, os moradores aqui do bairro da Zona Leste, a gente já tá falando de sete mulheres que procuraram a delegacia, prestaram esclarecimentos, registraram boletins de ocorrência. Doutor, bom dia, obrigado por estar conosco ao vivo na CNN Brasil. Qual é esse momento que a gente se encontra, né, da investigação e há prazos pra esse homem que o cerco tá se fechando, né? Os senhores já identificaram, já sabem quem é, obviamente, não vão divulgar a imprensa nesse momento, mas tem alguma previsão pra esse homem estar atrás das grades? Bom dia. Bom dia. Agradeço até à imprensa, que ela foi fundamental pra obter informação, porque com esse clamor todo, muita gente nos ajudou. Então, assim, já tá bem individualizada a autoria, você vê que com a localização do carro, as coisas vão se encaixando cada vez mais, por quê? É um carro cheio de detalhes, com amassados e riscos, que é igual o que estava sendo nas imagens aí de televisão que tá circulando. Então, assim, tudo nos ajuda. Dentro do carro também tinha a roupa do Corinthians, uma vez que ele é corintiano, também nos ajuda a robustecer. Tinha a faquinha, que pode ser o canivete que ele utilizava pra tentar segurar as vítimas. Tinha a chave Philips, que pode ser o que foi utilizado pra tirar a placa do carro. Então, vai tudo se encaixando corretamente, o pedido de prisão já foi formulado, já existe manifestação favorável do Ministério Público. Nesses momentos devem estourar uma decisão também favorável aí no sentido de expedir mandado de prisão. E aí o cerco tá formado, a gente tá com serviço de inteligência, serviço de troca de informações eletrônicas, comunicado, tudo que possa ter pra prejudicar a fuga dele. Então, acredito que logo a gente vai ter uma resposta definitiva. O poder de fogo dele está praticamente inutilizado. Não tem mais veículo pra andar, não tem mais recurso, porque a gente também tá rastreando eventual movimentação bancária. Se ele utilizar telefone e tudo mais, que ele se mexer, a gente pega ele.